Quando você tem sucesso, e eu não tô falando só daquela pessoa que é famosa no YouTube, com milhões de visualizações e milhões de comentários nos vídeos. Eu tô falando de sucesso e não de fama. Tô falando que quando você se destaca, seja no seu grupo da igreja, entre os seus amigos, entre os seus colegas de trabalho, ou na sua família mesmo, você se torna um protagonista. E da mesma forma que algumas pessoas começam a gostar mais de você por causa disso, outras pessoas começam a se incomodar. É como diz aquela outra frase manjada que hoje eu tô cheia das frases, prego que se destaca, leva martelada. Existe esse incômodo porque as pessoas, elas são figurantes. Elas têm raiva, inveja, ciúme e não se sentem bem perto de alguém que tem coragem de se expor, coragem de ser protagonista. Sabe o que elas fazem? Comentam embaixo do vídeo dessa pessoa na internet falando mal do conteúdo. Nossa, como que eu perdi cinco minutos da minha vida vendo esse vídeo? Eu já vi vários vídeos na vida que me fizeram perder cinco minutos. Mas sabe o que eu fiz? Passei pro próximo. Eu não perdi mais dois minutos escrevendo um comentário falando mal da pessoa que teve a coragem de se posicionar sobre alguma coisa. Quem faz a diferença e muda a vida de alguém ou a própria não perde tempo escrevendo comentários ruins. Eu acredito que todo mundo quando for bem velhinho vai querer ter histórias pra contar. E a minha pergunta é, quais histórias você quer contar? Se você quer ter histórias que te dão orgulho, você não pode viver sendo um figurante. Você tem que ser protagonista da sua vida. Quanto mais críticas, mais sucesso você tá tendo. Se você não tem crítica nenhuma, você não tá fazendo sucesso. O nome disso é ressignificação. O que eu vejo eu crio, então eu preciso ver coisas boas. Quando eu vejo uma crítica, eu preciso ressignificar a maneira como eu lido com ela. E tentar tirar algo de bom daquilo. E aí Obrigado.